Bem-vindos à oração da sabedoria da vida. Realize esta oração rogando a Deus sabedoria e discernimento para resolver problemas e tomar decisões, elevando o pensamento até o Pai Celestial com fé e devoção e colocando um copo de água para fluidificar e tomar ao final da oração. Deus iluminado, Senhor da fé, abençoai a minha jornada, me guiando pela estrada segura e protegendo-me das armadilhas da minha estrada. Agradeço, Te amado Pai, o grande tesouro da vida que me destes, com os recursos pessoais suficientes para que eu possa desempenhar a minha missão terrena. Rogo-te, Senhor Deus, o dom da sabedoria divina para em cada circunstância da jornada eu possa refletir e tomar as decisões certas para a minha edificação terrena e espiritual. Não Te peço riquezas, meu Pai, pois com sabedoria terei ânimo e discernimento para conquistar eu mesmo o meu progresso. Não Te peço caminho fácil, Senhor, pois com sabedoria me encherei de coragem e de confiança para controlar os meus medos e enfrentar os meus desafios. não Te peço poder sobre os homens, meu Pai, pois com sabedoria buscarei ter atitude e vontade para governar os meus instintos e o meu destino. Não Te peço a felicidade plena, Deus amado, pois com sabedoria conseguirei encontrá-la pela sensibilidade em meu coração e em meus pensamentos. Não Te peço saúde perfeita, Senhor, pois com sabedoria terei hábitos saudáveis para conquistá-la e resistência e vontade para superar enfermidades e doenças. Não Te peço o amor das pessoas, meu Deus, pois com sabedoria emanarei carinhosas e fraternas vibrações para conquistar corações, amizades e afeição. Aprendi, meu Pai, que todos os recursos terrenos, os títulos e as vaidades, as ostentações e o orgulho são efêmeros. Os prazeres mundanos, Senhor, a fama e a bajulação de falsos amigos, o poder sobre os homens e a beleza física, nada disso tem valor sem a riqueza espiritual. Aprendi também, meu Deus, que apenas com a sabedoria poderei usar os recursos que tenho para progredir em todas as direções da minha vida. Consciente estou, Pai amado, que através do dom da vida o Senhor nos deu recursos suficientes para podermos conquistar o tesouro mais valioso que temos. A evolução espiritual, amado Pai, é o grande tesouro e meta da existência, não percebido nesta vida terrena, mas que é fundamental na nossa vida espiritual. A vida espiritual, meu Deus, que é nossa verdadeira morada, a pátria permanente dos seres evoluídos, o objetivo maior de nossa jornada terrena. Por isso, Deus amado, não te peço as riquezas terrenas, mas apenas a sabedoria divina, pois com esta conquistarei todos os tesouros espirituais. E assim, meu Pai, poderei me edificar passo a passo, seguindo os caminhos do Mestre Jesus. Encontrarei o caminho que leva ao Senhor. Ao teu lado, Pai Celestial, estaremos plenamente realizados com os tesouros da vida terrena em nossa verdadeira morada. Assim seja. Mensagem, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem espiritual, a mensagem de Jesus Cristo nas suas redes sociais, Plante a semente do bem. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Deus abençoe.